Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com uma análise da obra de Diciano, A Madonna de Pessaro. Bem-vindos. Olá, bem-vindos ao Criarte. Eu sou a Sara. Hoje é segunda-feira, dia de atualização e hoje estamos aqui no nosso canal para mais um vídeo de análise de obra. Hoje vamos analisar a obra do mestre de Veneza, o mestre do Renascimento Veneziano, o Ticiano. E vamos analisar uma obra de igreja, uma obra que não é de altar, mas é uma obra desenhada para estar representada numa igreja. Estou a falar da Madonna de Pessaro. Vamos ver esta obra, a Madonna de Pessaro, fica na Basílica de Santa Maria Gloriosa de Ifrarem, em Veneza, e é lá que encontramos esta obra no altar, A Madonna de Pessaro. Na verdade, esta obra não está no altar, está numa capela, que era a capela da família Pessaro. O Pessaro foi o senhor que encomendou esta grandiosa obra ao Ticiano e ela ficava ao lado do altar, numa capela dedicada à família. Vamos então olhar para a obra e vamos analisá-la com muito cuidado. Esta obra originalmente estava numa parede do lado esquerdo da nave. Este era o caldo do altar de Pessaro e os fiéis vinham até aqui a rezar e muitas pessoas passavam pela obra no caminho para o altar principal. Desta forma, a obra era vista de um determinado ângulo. Este ângulo foi considerado por Ticiano na altura de elaborar esta obra. O que é que eu quero dizer com isto? Nós já tivemos aqui outras análises da obra e eu já vos expliquei que é muito importante nós olharmos, visitarmos a obra de arte no espaço para qual ela foi construída. Claro que, nomeadamente para estes grandes mestres da Antiguidade, isso é um bocadinho difícil. Nós não conseguimos ir às igrejas, porque algumas delas já nem existem, aos palácios para as quais as obras eram encomendadas. Portanto, hoje temos que as ver na parede lisa de um museu. Mas não foi para uma parede lisa, ao nível dos nossos olhos, que estas obras foram encomendadas. Estas obras foram encomendadas por um determinado espaço. Neste caso, um determinado espaço ficava a caminho do altar, ou seja, as pessoas quando passavam nesta obra não olhavam para ela de frente, olhavam para ela de lado. Portanto, o Ticiano, como grande mestre que era, estudou os olhos do espectador, o ângulo em que nós estamos a ver esta obra. E ele fez toda esta obra para ser vista de lado e não de frente. Isto é muito interessante e, na verdade, resultou numa verdadeira revolução da composição da obra de arte no mundo do Renascimento. Ora, nós estamos a ver aqui a obra. Portanto, Ticiano tinha há pouquíssimo tempo terminado a Assunção da Virgem para o altar principal desta mesma igreja, para a Santa Maria Gloriosa de Efrari. Ora, e aqui ele conhecia muito bem o espaço em detalhe. Estudou muitos ângulos para esta obra. A tela era abordada pela esquerda e isto faz sentido com a composição que Ticiano escolheu. Portanto, a Virgem olha para baixo, para a figura de São Pedro, em direção ao patrono, que era o Giacopo. Peçar, o quê? Que está aí no canto inferior da tela e era o patrono. Portanto, foi este senhor quem encomendou a obra ao Ticiano. Portanto, está aí representado de uma forma muito explícita. Peçar era um homem muito rico, muito poderoso. Era, na verdade, o chefe da Armada Papal e acabara de vencer os turcos. É interessante nós fazermos aqui uma pausa para pensar na história de Veneza e na história em geral. Portanto, o Papa, nesta altura, tinha mais poder que um rei. E, na verdade, o Papa tinha uma armada, tinha um exército e ia para a guerra para conquistar territórios aos infiéis. Este senhor, o Peçaro, era um grande capitão da Armada, tinha vencido os turcos naquilo que foi considerado uma vitória da fé contra os infiéis. Atenção que isto são os argumentos do século do Renascimento, não é? E, então, ele queria que toda a sua glória fosse espelhada numa obra. E contratou o Tiziano para fazer isso mesmo. Isto foi visto, nesta época, como uma vitória de Cristo contra o Islão. Na bandeira que está aí, na vossa imagem, podem ver o brasão do Papa e, em pequenino, o brasão da família de Peçaro. Ao canto, vemos um prisioneiro com um turbante e um soldado atrás dele. Portanto, estão aqui representadas as vitórias de Peçaro, que, na verdade, são as vitórias da Igreja contra os infiéis, que são representados nessa figura com um turbante na cabeça. E, claro, o soldado atrás dele, o soldado cristão e vitorioso. Este soldado tem sido interpretado até como São Jorge, que é um santo ligado à vitória sobre o mal. Temos aqui, então, um ponto de vista ocidental muito típico do século XVI. E é isto que o Tiziano está aqui a representar. Este tipo de pintura leva-nos para Bellini, que é uma importante influência para Tiziano. A grande diferença aqui é que esta obra inclui o patrono. Portanto, Peçaro está à esquerda e a família de Peçaro à direita. Isto torna esta obra completamente diferente. Até aqui, pinta-se o Sacra Convertione. E o que é isto do Sacra Convertione? Isto é a Virgem com o Menino e os Santos. Portanto, normalmente não se inclui a pessoa que está a pagar a obra na obra. Portanto, havia aquela composição em triângulo, muito típica do Renascimento. E vocês não viram quadros até aqui que não representassem a Sagrada Família, ou o Pietá, ou a Madonna e o Menino, com o patrono lá dentro. Não, isto foi uma inovação do Tiziano. Ele decidiu pintar quem estava a pagar a obra, que era o Peçaro, dentro da própria obra. Portanto, uma inovação aqui radical do Tiziano. Tiziano inclui o patrono e a família também e descentraliza a Virgem. A Virgem está mais alta e olha para baixo, para a sua direita. Enquanto a figura de Cristo olha para a sua esquerda, para o São Francisco, que por sua vez oferece à família de Peçaro, à Virgem e ao Cristo. Do lado oposto temos São Pedro, com uma chave a seus pés e a tomar nota numa espécie de livro de registros de quem é quem, de quem é permitido até subir aos céus. Ele olha para Jacopo Peçaro como um mediador entre Peçaro e a Virgem. Portanto, há aqui uma grande narrativa nesta obra. O facto da Virgem estar a olhar para um lado, de Cristo estar a olhar para o outro, é já de si uma enorme inovação. A família ali também. E depois temos então a lista de quem pode ir para o céu, onde claro vão estar a família de Peçaro, lá com o nome a dizer sim senhor, podem ir para o céu, porque são crentes e defensores do cristianismo. E essas coisas todas muito importantes na época. O facto da cabeça da Virgem olhar numa direção e da cabeça de Cristo olhar noutra passa uma ideia de atenção dividida entre os dois grupos representados nesta obra. Portanto, as duas imponentes colunas não foram pintadas por Tiziano. Vocês estão a ver aí na vossa imagem, essas duas enormes colunas são posteriores à obra final de Tiziano. Portanto, elas foram acrescentadas. Há muitos casos destes na história de arte. No entanto, a obra continua a ser monumental. E porquê que estas colunas foram acrescentadas e o que é que elas representam nesta obra? Estas colunas representam a entrada do céu. A cor nesta obra é reflexo do uso da cor dos artistas de Veneza, porque são vibrantes, são brilhantes. Não se podemos esquecer que Veneza tem um outro tratado de luz por causa dos reflexos na água. Portanto, os pintores eram apaixonados pela luz e pelo promenor. Já falámos nisso noutras análises, mas já falámos nisso quando falámos no vídeo acerca de Tiziano. Que está aqui no nosso canal, disponível. Portanto, todo o trabalho de luz neste quadro é exemplar. Temos o azul, temos o ouro a contrastar em São Pedro, que é rodeado por três lados por um vermelho brilhante. Ao contrário das figuras divinas sentadas nos degraus, Maria está num plano mais elevado. A representar o quê? A representar o trono do céu. Todas as figuras sagradas têm movimento e uma enorme energia dramática, mas o patrono, Pessar e a sua família estão de perfil. Como que é ocupar um plano diferente? Portanto, há aqui, apesar de o patrono ser representado, apesar de Pessar e toda a sua família estarem nesta obra representados, atenção que eles não estão ao plano das divindades, eles estão num outro plano, o plano terreno. As divindades estão num plano mais abstrato, um plano divino. É diferente aqui. Há aqui uma diferença que Tiziano fez muito claramente. O mais novo membro da família, o Leonardo Pessaro, é essa figura que olha diretamente para nós. Aliás, ele é o único membro da família que olha diretamente nos olhos do espectador. Portanto, é a esperança da família, é o seu mais novo membro, é aquele que vai dar ainda mais orgulho, ainda mais glória, não é? À família Pessaro e ele está a olhar diretamente nos nossos olhos. Todo o movimento de Maria, do Menino e de São Pedro, são muito típicos do Alto Renascimento. Existe movimento, existe fluidez e existe leveza nestas figuras. Cristo é retratado como uma criança que brinca, como qualquer criança, com o véu da sua mãe. É interessante porque ele está aí a puxar o véu, portanto, ele, na verdade, não tem aquela carga de sabedoria, como nem alguns outros trabalhos, até do próprio Tiziano. Ele aqui é apenas representado como uma criança que está ali a brincar com o véu da mãe. A mãe está atenta a ele, não é? E tudo isto passa assim o quê? Uma imagem de leveza, de dinamismo. É uma imagem de movimento na obra do Tiziano. Ao seu pé esquerdo está levantado, como que é preparar-se para sair da proteção da sua mãe. Alguns historiadores de arte fazem uma relação com o passo que Cristo vai dar, muito depois, ao sair do seu túmulo. Portanto, estamos aqui com o retrato de Cristo como criança, mas Tiziano já está com um olhar na ressurreição. Portanto, são aqui várias camadas de significados cristãos na obra do Tiziano. Toda a obra é iluminada por uma luz que vem da esquerda, na direção da entrada da igreja, que unifica o espaço real com o espaço espiritual. Aqui, apesar de Tiziano usar uma composição triangular típica do Alto Renascimento, o equilíbrio encontra-se entre a imagem da Virgem e a bandeira. Há aqui uma composição equilibrada. Do lado temos a Virgem, do outro lado temos a bandeira. Portanto, há aqui um equilíbrio do nosso olhar. E pronto, esta foi a análise da Madonna de Peçar, uma obra diferente, uma obra inovadora e uma obra realmente inacreditável do Tiziano. Esta obra foi mudada de local, já não está lá no sítio exatamente para a qual foi desenhada, mas atenção, porque ainda está nesta igreja. Portanto, é uma boa oportunidade para irem até a Veneza, para quem gosta de Tiziano, apreciar em louco no local as obras deste mestre. E por hoje é tudo. Nós vamos nos despedir por aqui. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal. Nós estamos a crescer, mas muito devagar. Precisamos de mais subscritores. Não se esqueçam de fazer like e de partilharem os nossos vídeos. Por hoje é tudo. Eu sou a Sara. Tchau!